Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje, pessoal, eu vou falar um pouco mais sobre o câmbio iMotion da Volkswagen, tá? Se compensa ou não você comprar um carro que tenha esse câmbio, como que ele funciona, os defeitos que ele nos traz e o que você tem que ficar bem atento na hora de comprar um carro que possui esse câmbio, beleza? Então, bora pro vídeo. Antes disso, se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você ganha 10% de desconto. E também, galera, quero deixar bem claro aqui, se você tá pensando em fazer seguro no seu carro, eu vou deixar aqui a seguradora Love. É muito boa, você consegue fazer a cotação online agora mesmo e também já fazer o seguro do seu carro online na hora, beleza? Então, vou deixar o link aqui na descrição e você confere lá. Pessoal, bora pro vídeo então. Pra quem não sabe, o câmbio iMotion é um câmbio automatizado, tá? Ou seja, ele é uma caixa de 5 marchas, certo? Possui uma embreagem robotizada. Ou seja, ele não tem a embreagem aqui pra você pisar, tá? Só possui o acelerador e o freio. Aí, galera, muita gente acha que esse câmbio é a mesma coisa que um câmbio automático. Pois não é, tá? O automatizado, ele não é igualzinho o automático, tá? O automático é muito melhor, tem muitas diferenças aí na hora de você trocar a marcha, na hora de você dirigir, na durabilidade também. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, como que é o câmbio, esse iMotion aqui e as funções que ele nos traz. Então, bora lá! Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Esse é o câmbio iMotion da Volkswagen. O câmbio automatizado. Quase a mesma coisa. É a mesma coisa aí que um câmbio dualógica aí, galera, da Fiat, etc. Dá pra perceber, galera, que aqui a gente tem somente o acelerador e o freio, tá? Não existe a embreagem pra gente pisar. E aqui, galera, nesse câmbio a gente tem as funções pra vocês terem uma ideia. Função N, a função R, que é o ré, certo? A função D, de drive, dirigir, né? Pra você pegar e somente acelerar. E aqui, galera, mais um toquinho pra cá, você vem na função M, pra você pegar e dirigir no manual. Pra cima, aumenta a marcha. Pra baixo, reduz a marcha, tá? E aqui, o modo esporte pra você ter um melhor rendimento. E, galera, vamos falar um pouco mais desse câmbio aqui pra você que tá pensando em comprar um carro que tenha esse câmbio. Galera, por ele ser um câmbio automatizado, ele não tem a mesma durabilidade que o câmbio automático. Já começa nisso. Também não tem, galera, o mesmo conforto que é dirigir um carro automático. A troca de marcha, na hora de você acelerar, na hora de você reduzir, etc. Essas coisas, é totalmente diferente você dirigir um automático do que um automatizado. A vantagem só desse câmbio, galera, digamos assim, é pra você que ainda não possui um dinheiro pra comprar um carro que tenha um câmbio automático. Geralmente, os custos são elevados, né? Você pega e compra um carro um pouco mais barato, que tenha um custo-benefício melhor, certo? Que tenha um câmbio automatizado, que você vai precisar somente acelerar e frear, certo? Porém, galera, o que acontece? Esse câmbio aqui, ele é um câmbio que você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai ter problema, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Isso é que você precisa saber se tá pensando em comprar um carro que tenha esse câmbio aqui, tá? É uma caixinha de surpresa. Pode ser que você compre o carro hoje, fique dois anos com o carro, mesmo fazendo as revisões necessárias, preventivas, tudo certinho, tá? Pode ser que você não tenha nenhum problema. Venda o carro e não tem problema. Mas pode ser que, às vezes, você compre o carro hoje, ele tá todo revisado, e daqui três meses, quatro meses, ele pode dar um problema nesse câmbio. Por quê, galera? Ele não é um câmbio que tenha a durabilidade de um automático. É totalmente diferente. Ele é um câmbio que possui aí, digamos assim, ele é mais frágil do que um câmbio automático. Então, galera, o que eu quero deixar bem claro, quando você for comprar um carro desse daqui, certo? Um Gol, uma Space Fox, um Fox que tem esse câmbio aqui, o que você deve fazer? Você deve pegar, primeiramente, está ciente que esse carro pode dar um problema uma hora ou outra, esse câmbio, tá? Pode ser que dê o problema com você, pode ser que dê o problema com o próximo comprador e etc. Porém, uma hora ou outra, esse câmbio vai dar um probleminha. E assim, galera, a dirigibilidade desse câmbio não é excelente igual um automático. Por quê, galera? Na hora de você acelerar, a troca de marcha e tal, esse carro, ele é mais lento, ele tem um delay. Ou seja, vamos supor que você pega e engata a marcha D aqui, para você dirigir, tá? Colocou no D aqui, o automático, quando você coloca no D e solta o freio, automaticamente ele já está engatado e ele já começa a querer andar. Então, se você soltar o pé do freio, o carro já começa a andar automaticamente. Esse daqui não, galera. Você vai pegar, vai colocar no D, certo? Colocou no D lá, soltou o pé do freio, ele vai continuar parado, tá? O carro continua parado. E aí, o que acontece, galera? A hora que o carro continua parado, você tem que pegar e acelerar para ele andar. E a hora que você acelera, ele tem o delayzinho e aí você não consegue fazer ele acelerar na hora. Você tem que acelerar mais um pouquinho, aí ele tem o delayzinho e dá um tranquinho e aí você começa a pegar a velocidade. Então, esse câmbio, no caso, já fica um pouco ruim para a baliza. Na hora de fazer uma baliza, etc., você colocar a ré, colocar o D para dirigir, ele sempre vai dar esse tranco e tal e é ruim. É ponto negativo, tá? Então, você já consegue perceber que não é o mesmo conforto que um automático, certo? E aí, tem outro ponto também, galera. A troca de marcha não é a mesma coisa, tá? Ele tem o delayzinho mesmo, normal, entendeu? A hora que você for trocar, acelerar e tal, você vai sentir o tranco na troca de marcha, não é igual a um automático. E assim, galera, se você é uma pessoa que quer pegar, ficar acelerando o carro toda hora, passou no redutor, já acelera com tudo, vai subir o morro, já acelera com tudo, freia com tudo, etc., esse câmbio não tem a durabilidade boa igual de um automático, tá? Ele vai dar problema uma hora ou outra. Se você não souber dirigir certinho com esse carro, galera, com esse câmbio, é assim, pode ser que o problema venha antes, tá? Então, você tem que ter muito cuidado na hora de comprar esse carro, já leva no insônia mecânico para ver o motor, para ver o câmbio, examinar certinho para ver se não está para acontecer um problema ou não, e você já precisa estar ciente de que vai dar problema uma hora ou outra, tá? Pode ser que dê com você, pode ser que não. Tem muita gente, galera, cliente meu aqui, que já comprou carro desse tipo e nunca teve problema, mas também tem muita gente que comprou em dois meses e já começou a ter um problema, tá? O que eu recomendo, se você realmente tiver com vontade de comprar um carro com esse câmbio, pega e compra, normal, beleza. Mas se você acha que pode esperar um pouquinho, comprar um câmbio manual, comprar aí um carro automático já, pagar um pouquinho mais, etc., pega e vai já direto no automático ou então compra um câmbio manual para evitar a dor de cabeça, beleza? Então, galera, é isso. Se você quiser saber mais sobre a avaliação completa desse carro, pontos positivos e negativos, eu vou deixar o link aqui na descrição, você confere lá. Eu não estou falando aqui, galera, que o carro é um carro ruim. O Gol, digamos assim, que parece ser automático, é legal você dirigir. Para você que quer ter um carro automático, só acelerar, frear, etc., é legal, custo-benefício do Gol é legal, o espaço interno dele é bacana, etc., é um carrinho confortável, motor 1.6, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, vale a pena. Porém, você tem que estar ciente aí desse câmbio, que não é aquelas coisas, certo? Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro, com o Combo 910, você ganha 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!